Eles exigem isso? Exigem. Tantos de legumes... Não tem como não ficar grande lá. Não tem como. Vem cá, agora vamos lá para as perguntas. Ficar três meses no quiet. Sem família. Sem família, sozinho. Lá eles não aceitam muito bem essa questão do alí casal, essas coisas, né, Julião? Aceitam. Aceitam? Mas tem que ser casado mesmo. Então, assim, como que você faz? Eles exigem isso? Exigem. Para você conseguir levar sua família, você precisa provar que você é casado no papel e ficar trabalhando seis meses sem a família. Depois de seis meses, você pode fazer um requerimento pedindo autorização para você trazer sua família, levando em consideração que você conseguiu um visto de permanência por causa de trabalho. O visto no quiet, ele é válido apenas por 30 dias. Então, eu tive que renovar o visto duas vezes para poder ficar lá. E o quiet não é um país aberto ao turismo, né, Julio? Exatamente, por causa disso. Então, assim, a política do país é um país que vive de produção de petróleo. Então, tudo que acontece lá, o comércio, é o comércio local. Então, você vai ter as lojas, os varejistas, mas dificilmente você vai ver alguma indústria, justamente porque tudo que chega no quiet é através de importação. Se eu quiser ir para o quiet passear... Não consegue. Você teria que ter uma carta de convite de trabalho. Por isso que eu entrei lá. Então, foi o contato através do Oscar, feito pelo Mohamed. O Oscar faz uma carta pedindo para eu ir trabalhar na Oxygen. E aí, com esse atestado, eu consigo tirar o visto aqui. Tirei o visto, esse visto me dá direito a ficar 30 dias no quiet sem nenhum problema judicial. Passado esse período, eu já fico de forma ilegal. Então, com 20 dias, você já tem que estar correndo atrás da renovação do seu novo visto. Você ficou três meses lá longe da Bia, longe da sua mãe, longe de pessoas que você convive quase que diariamente. ou alguns até diariamente. Como é que fica o psicológico em cima disso? Graças a Deus, tem um telefone. Então, assim, era o meu melhor amigo. Então, realmente, a comunicação é através do FaceTime. E você também tem que adaptar o seu horário, porque o horário brasileiro é bem diferente. Sete horas, se eu não me engano, não é? É, sete horas. Na frente. Na frente. E esse tipo de diferença difuso fazia com que eu só conversasse com ela no final do meu dia, né? Então, já tinha passado a maior parte das minhas atividades. Quando era cinco horas, eu lembro que era sempre o horário que eu falava com ela. Cinco horas da tarde lá. Achei aqui na internet, no eBay, vendendo por 46 mil dólares uma máquina de criosauna. Ou seja, se ela é 46 mil dólares... 250 mil reais. Ela ia chegar aqui por um milhão quase. Exato. É, pelo menos. Pelo custo de importação e taxas, tudo. Se for direto, aqueles convertendo, daria isso, mas joga o imposto lá pra cima. O imposto e a taxa de importação e tudo. Rapaz, a gente abre um freezer aí, bota o Danco sentado dentro e resolve esse problema. Resolve logo. Deixar dentro da câmera fria aqui. Cinco minutinhos, tá bom, pô. Vai no frigorífico ali, já era. Júlio, no Kuwait, nesses seus três meses de Kuwait, o que mais te dificultou na questão do convívio em relação à cultura? Você chegou a pegar o período do Ramadã? Peguei inteiro. Inteiro? Inteiro. Explica pra galera como é que é o Ramadã. O Ramadã, eles só se alimentam oito horas por dia. Passam 16 horas em jejum. E tem uma questão de fechar comércios. Tem uma questão de fechar comércio. O comércio não funciona, né? Então o Ramadã funciona do anoitecer até o amanhecer. Então tem lugar que ele dura um pouco mais, um lugar um pouco menos. Mas geralmente lá, eles começavam cinco horas da tarde. Então tocava... Aqui seria um sino porque nós somos cristãos. Na maioria, né? Mas lá eles tocavam uma música, né? Que é como se fosse um hino pra eles. E posterior a isso, a água da academia era ligada novamente. Então você poderia beber água. A academia não fechava. Quando eles tocavam essa música, eles tinham que fazer alguma coisa de se virar pra alguma posição? Não tem? Na realidade são suras, né? Você tem cinco orações no período. O que que acontece no Ramadã? Você, do nascer do sol ao pôr do sol, e isso quer dizer que cada dia é um horário diferente, né? Você tem a divulgação em cadeias populares. Quando que vai ser o horário do nascer do sol e quando vai ser o horário do pôr do sol? Você tem que ficar de jejum de alimento e água. Você não pode beber nem comer, né? E aí, nesse período, você tem alguns horários de orações, que são essas músicas. E o mulá, ele chama as pessoas pra orarem, então você vira... Você tem que estar virado pra mesquita, alguma coisinha, não é? Pro leste, né? Pra você, como se fosse em direção à Medina, né? Pra fazer a sua oração. Porque também tem isso, né? Tem algumas tradições bonitas do islamismo, né? Então, todo muçulmano, ele tem que ir pelo menos uma vez pra Medina, pra conhecer a mesquita. Tem coisas legais, assim, que você vê que é uma coisa que tem relação com valores e com a pessoa se colocar nessa situação. E o que é jejum? Porque se você for ver o jejum, o jejum, ele tem religiosamente no catolicismo, ele tem em todas as religiões, como forma daquela pessoa, ela se colocar numa situação de privação, pra entender o quanto, entre aspas, abençoada ela é. Então, quando a gente fala do ramadã também, né? Vale lembrar que a refeição de interrupção do jejum, que é aquela que você faz à noite, ela é uma refeição festiva. Então, você faz com seus familiares, com seus amigos. Então, ela tem toda uma conotação, tem todo um significado. Isso acontecia lá, na academia. Na academia? Na academia. Como, Julião? Ó, pra você ter uma ideia, como a cultura é tão influenciada pela religião, a água ficava desligada. Não existe possibilidade de você beber água na academia. Mas você podia ir treinar. Você podia ir treinar. Então, era só o jejum, mas você não precisava ficar em casa. Então, aí o que eu fazia por respeito? Então, eu me alimentava e bebia água em casa. Eu chegava na academia pra treinar, antes de acabar o ramadã, o horário pra poder comer. E a maioria fazia isso. Então, cerca de três horas, tava todo mundo treinando. Pra quando fosse por volta de cinco horas, a cantina abria. Descia todo mundo pra cantina, se sentava que fazia fila. Pra poder comer e beber. Então, eles faziam uma refeição muito pesada nesse momento. E lá vende comida de dieta. Então, você lá, você ia ficar louco. Que é um self-service. Você pede por peso. Eu quero 100 gramas de arroz, 200 de carne, tantos de legumes. Não tem como não ficar grande lá. Não tem como. Aí você pede. Tem hambúrguer de salmão, hambúrguer de frango, hambúrguer de carne. Ou só os pedaços de carne, ou só os pedaços de frango, ou só os pedaços de peixe. Então, você tem todas as fontes de proteína, além dos shakes. Pra você escolher lá como que você quer fazer o seu pós-treino. Tudo sem nenhum tipo de gordura. Agora, Julião. Se uma pessoa que não fosse adepta ao islamismo chegasse na academia com uma garrafa de água. Ela era mal vista, não era? É, na verdade ela não é mais aceita. É sério? Sim. Aí, o que que acontece? Você perde o respeito. Então, você passa... Eles não te cumprimentam mais. Eles te ignoram, né? Caramba, cara. Eles te ignoram. Eles não vão falar nada porque eles são muito educados. Mas eles passam a não considerá-lo mais. E aí, sim. É como o fato de comer. Nós somos um país ocidental. Mas eu tô lá. Eu tenho que me adaptar à cultura. Então, eu consegui, de certa forma, conquistar um pouco a amizade deles. Que lá não é amizade, é irmandade. É uma relação muito diferente. Quando você fala amizade, não quer dizer nada. Irmandade é tudo. Então, se você fala que é amigo de alguém lá, isso soa muito mal. Amigo, pra eles, é quando a gente fala, eu conheço fulano. Exato. É um conhecido. E esse conhecido não tem nenhum tipo de consideração. Então, quando a pessoa não tem consideração, você fala que ela é amiga lá. Lá, o laço é irmão. Irmão. Todos são irmãos. Todos. E esse conhecido não tem nenhum tipo de consideração. E esse conhecido não tem nenhum tipo de consideração.